Agora a gente tem uma mensagem do Matheus Felipe, atleta do Karatê que está no Japão participando de uma competição. Fiquei feliz, até repostei essa mensagem dele. Em abril ele apareceu aqui no BG solicitando apoio para essa viagem. Você lembra disso? Deu tudo certo, a competição acontece nesse final de semana. Olha ele aí com um coração nobre e grato, nosso campeão. Põe ele para falar aí. Os Matheus Felipe aqui passando para agradecer ao Márcio, ao Sávio, ao Nico e toda a galera do Balanço Geral pelo apoio que nos foi dado, pela matéria maravilhosa que foi feita, que contribuiu para chegarmos aqui neste lugar onde eu estou agora. O estádio Yoyogi, onde foram realizadas as Olimpíadas de Tóquio 2020 e onde será realizado o sexto campeonato mundial de Karatê Shotokan JKS. Graças ao apoio de muitas pessoas e o apoio de vocês da emissora e a reportagem que foi feita para impulsionar este movimento. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Boa sorte campeão e parabéns pela postura de coração grato. A gente está aqui é para isso mesmo, né? Mas fica legal quando a pessoa manda o vídeo agradecendo, né? Obrigado. 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 Obrigado.